Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Luísa e no vídeo de hoje eu quero revelar para vocês todas as informações a respeito de um produto de skincare que eu mesma testei e posso afirmar que transformou a minha vida por completo, o hidrozão. Mas antes, para introduzir esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Ano passado, eu vivi na pele, uma das situações mais assustadoras, terríveis e desesperadoras da minha vida. Literalmente, vivi na pele. Não preciso nem falar para vocês que minha autoestima estava destruída, né? Eu não me reconhecia mais, não queria mais sair de casa, não conseguia mais me olhar no espelho. Essa situação foi ficando cada vez pior e chegou num ponto crítico, onde a minha amiga Duda resolveu compartilhar uma dica comigo e me falou que a mãe dela havia encontrado um produto na internet que prometia acabar de forma definitiva com melasma e com as marcas de expressão. Olha, eu confesso que no início eu fiquei bastante desconfiada, bem cética em relação a esse produto e não estava confiando que ele poderia funcionar de fato. Afinal, eu mesma já havia comprado e testado diversos outros produtos de skincare na internet, que foram totalmente ineficazes e ainda por cima me custaram muito caro. Então eu estava bastante resistente no início. Mas foi aí que a Duda me mostrou uma foto do resultado da pele da mãe dela depois de utilizar esse tratamento por apenas três meses, gente. Eu nunca tinha visto nada como aquilo na minha vida. Eu fiquei tão impressionada que eu precisei dar uma chance para o Hidrozon. E hoje, após utilizá-lo por cinco meses consecutivos, eu posso afirmar para vocês que foi a melhor decisão da minha vida. O Hidrozon é um poderoso suplemento desenvolvido nos Estados Unidos, que combate o melasma, reduz linhas de expressão, elimina manchas, uniformiza o tom de pele e devolve maciez e firmeza a pele. E a melhor parte de utilizar essa fórmula é que ela é totalmente natural. Ele só tem ingredientes naturais, portanto não produz nenhum efeito colateral. Ele combina substâncias como ácido xantina, ozônio, luteína e extrato de oliva. Ah, também é muito importante destacar para vocês que ele tem sim aprovação da Anvisa, tá bom? Sendo assim, é super seguro e qualquer pessoa pode utilizar. Outra grande vantagem do Hidrozon é a facilidade de utilizá-lo. Basta pingar 12 gotinhas do Hidrozon todos os dias embaixo da língua e deixar o resto com essa fórmula mágica. Como o Hidrozon é rapidamente absorvido pelo organismo, é muito provável que vocês já consigam notar os efeitos dele em poucas semanas. No entanto, eu recomendo que vocês façam o tratamento completo de 12 meses para obter os melhores resultados, tá bom? Os resultados mais duradouros. Vocês não vão se arrepender de comprar o kit de 12 frascos e fazer o tratamento completo. Agora tem um comunicado muito importante, então vou pedir a atenção de todos, tá bom? Na verdade, é até um alerta. Esse produto não é comercializado em farmácias, na Shopee, no Mercado Livre ou em qualquer outra plataforma além do seu site oficial. Então, para facilitar a vida daqueles que querem adquirir esse suplemento, eu vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo, tá bom? Então, não esquece de conferir. Ah, e podem ficar tranquilos, porque o site é super seguro para compras. Aliás, foi através dele que eu mesmo adquiri os meus kits. Então, podem confiar que vai dar certo e dentro de 10 dias, os fornecedores enviam o Hidrozone para todo o Brasil. Porém, se mesmo após tudo isso que eu falei, alguns de vocês ainda continuarem desconfiados ou achando que esse produto não funciona mesmo, não tem problema, porque os criadores de Hidrozone oferecem uma garantia de 90 dias para qualquer pessoa que comprar um dos kits do site oficial. Sendo assim, se dentro de 90 dias você sentir que não teve resultados satisfatórios, ou se você não gostar do produto por qualquer outro motivo, fica tranquilo, porque é só contatar o suporte que eles vão te devolver o teu dinheiro integralmente. Bom, galera, por hoje era só. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final e eu desejo para todos os interessados em comprar o produto um ótimo tratamento. Eu tenho certeza de que, assim como eu, vocês não vão se arrepender de testar o Hidrozone, tá bom? Então até a próxima. Tchau!